Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian E eu sou a Silvana Tchallian E bem-vindos a mais um Geração de Valer Geração de Valor, não me confunde Geração de Valor Não é Devaneios de Umbanda? Só que não O que acontece gente, a gente conversa bastante Sobre muitos assuntos, ainda bem E a gente ouviu uma senhorinha comentar Agora há pouco E ela falou assim Nossa, aonde esse mundo vai parar? E aí fez a gente pensar um pouquinho sobre esse assunto também Aonde que a gente vai parar? E a gente resolveu falar um pouquinho sobre isso Baseado em ensinamentos Oriundos do Espiritismo, dos livros do Espiritismo Enfim, toda a fundamentação que vem deles Na verdade, eu acabei tomando uma mini aula da Silvana O que foi ótimo Com relação a esse assunto E é sobre isso que a gente vai falar hoje É que assim, é sobre o bem e o mal Então, tem gente que fala Nossa, tá cada vez pior O que que tá acontecendo com o mundo Realmente, onde a gente vai parar? Isso é o que a gente mais ouve por aí Mas assim, se você parar pra pensar O mundo já esteve muito pior É que hoje em dia, como tem muitas mídias Internet, televisão, rádio A gente só vê notícia ruim Então assim, acontece alguma coisa Assalto na agência X do Banco Tal Tiroteio na favela Bala perdida, não sei onde Então é isso que dá audiência Ninguém vai falar sobre a pessoa que parou Pra ajudar a velhinha que tropeçou e caiu Isso não tem, não gera audiência As pessoas querem polêmica A polêmica é negativa Na verdade, só pra interromper O que que a gente vê na televisão todo dia? O programa do Datena O programa do Marcelo Rezende Que mostra o que? Mostra só desgraça O dia todo É só confusão Só coisa que deu errado Só tiroteio Só perseguição Só isso, só aquilo Então, faz a gente pensar o que? Que realmente só tem coisa ruim Tem uma frase Eu posso falar a frase? Não É no final Tem uma frase que ela vai falar depois Que é genial E de fato é real Por que não tem um programa Falando as coisas boas que acontecem? O Espiritismo ensina Que nós estamos num planeta Hoje de provas e expiações Onde existe o bem Mas o mal prevalece Porém, o planeta está passando Por uma mudança De patamar E indo para um planeta de regeneração Onde o mal existe Mas o bem prevalece O bem começa a dar as caras Começa a prevalecer Onde que a gente vê isso acontecendo? Quando a gente percebe Grandes mentores Grandes mestres Espíritos e entidades ascensionadas Que estão reencarnando Alguns exemplos práticos disso Emmanuel O mentor de Chico Xavier Já reencarnou Ramatiz Que parou de psicografar Com Norberto Peixoto Se não me engano Em dezembro ou novembro de 2014 Porque ele falou Que ia se preparar Para reencarnar E tantos outros Que Entidades Mentores De repente Algum caboclo nosso Algum preto velho Alguma entidade ascensionada Que está sim Se preparando Para reencarnar Para essa nova fase Do planeta Então O que que a gente Como é que a gente Entende hoje? Se a gente comparar A vida hoje Claro É difícil É complicado Assalto Assassinato Trânsito E briga Isso e aquilo Mas já esteve Muito pior Como Por exemplo Na época de Jesus Há dois mil anos Será isso que você ia falar? É Desculpa Né? Conta Conta da Da Olho por olho Dente por dente Ninguém entende isso Hoje em dia É incrível É assim ó Ela que vai contar Mas eu só vou falar Hoje em dia não fala assim Não Comigo é olho por olho Dente por dente Não sei o que Tá mas entende o contexto Explica o contexto É então Né? Por exemplo Na época de Jesus Era muito diferente mesmo Tanto é que ele teve Que colocar os dez mandamentos Mas foi antes Não eu sei Ele teve que colocar Aqueles dez mandamentos Pra poder colocar A ordem na casa Vamos dizer assim Lembrando que não foi Jesus Que colocou os dez mandamentos Tá? Fala Foi Moisés Pô Jesus Jesus transformou os dez mandamentos Em dois Que resumem todos os outros Isso Posso falar os dois? Pode Jesus falou Amai a Deus Sobre todas as coisas E amai o seu próximo Como a si mesmo Nesses dois Mandamentos Incluem todos os outros Mas enfim Vamos falar de Moisés Mas pensando em Moisés Moisés ainda foi Mil e duzentos anos Antes de Cristo Então imagina Como que não era Viver Num ambiente daquele jeito Tanto é que ele teve Que colocar isso Olho por olho Dente por dente O que que ele queria dizer? Então assim Se ele roubar O que que acontecia antes? É O que que acontecia antes? Então o Renato vai lá E rouba uma galinha Do meu quintal Eu fico Muito pé da vida O que que eu faço? Eu vou lá Além de eu roubar Uma galinha dele Eu ainda mato a mãe Arranco o braço do pai E decepo a cabeça Do filho dele É isso Não tinha proporção Percebe? Não tinha Né? Então assim Qualquer coisa era assim Aí Moisés Pra 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 as pessoas Entenderem naquela época Então Moisés tem que falar Não gente Se ele roubou tua galinha Vai lá e rouba a galinha dele Ponto Se ele matou teu pai Vai lá e mata o pai dele E ponto Mas por que que ele teve que fazer isso? Justamente por causa disso Então se a pessoa matava o pai Ele matava a família inteira do outro O entendimento naquela época era esse Então tinha que ser dessa forma Assim como na época de Jesus Se eu falar bobagem Você me corrige Ele falou que a mulher Devia ser submissa ao homem Mas por que que ele falou isso? Realmente tá na Bíblia isso Tá na Bíblia isso E tem gente que leva isso A ferro e fogo até hoje Não Não precisa Pelo amor de Deus Mas por que que ele falou isso? Você imagina naquela época Uma mulher que quisesse Confrontar o marido Meu Apanhava Em praça pública Era a morte Então pra evitar esse tipo de coisa Jesus que era o cara Falou Não A mulher tem que ser submissa ao homem É tipo Ai deixa pra lá Porque os homens eles eram Extremamente machistas né Não admitiam A mulher ela não servia pra nada Pra nada Era só pra ter filho Só E pra ser empregada né Era só isso Então se a mulher fosse enfrentar Falar alguma coisa Coitada né Ela ia sofrer até Até a morte Porque ele não ia matar Porque ele precisava de uma empregada Entendeu? Poderia até matar Mas normalmente não Fazia a mulher sofrer Espancava Né Enfim Torturava né Então por isso que Jesus falou Não Se ele falou Obedece Não confronte Abaixa a cabeça Por isso Por causa Por conta da época Né Hoje em dia não cabe mais isso Óbvio né Mas a gente tá querendo falar tudo isso Pra mostrar o que? Que já teve muito pior A situação Tá então Exatamente É que assim Uns anos atrás Uns 20 anos talvez Não sei Não tinha Tanta assim A gente tinha televisão Tinha rádio Ok Mas os programas Não eram Tão sensacionalistas Como são hoje Né Vocês lembram Quem é dessa época Da nossa época Da nossa faixa etária Lembra do Aqui Agora Nossa Era uma revolução Lembra disso? É Nossa Como é que era o Gil Gil Gomes Gil Gomes Tinha vários Eu não lembro Mas É Então assim Que era sensacionalista E pra época Era uma coisa Nossa Absurda Hoje é normal Hoje tá aí Hoje tem tudo Nossa Em todos os canais Quase todos os canais Só fala de violência Né É só isso que a gente vê Enfim Mas O bem tem aumentado sim Haja o número De instituições De caridade Antigamente Não tinham tantas É Por exemplo Trabalhos voluntários É Nos hospitais Né Tem esses doutores da alegria Você vê Alguém fala sobre isso? Tá Fala Uma vez Uma vez no ano A gente sabe que tem Todo mundo sabe que existe Mas Ninguém fala mais sobre isso Né Então por exemplo Ah Aquele centro Tá Organizando Uma distribuição Da sopa De lanche Para as pessoas Que não tem casa É Passa isso na televisão? Não passa Vai dar audiência isso? Não vai Agora o outro Que assassinou Que decepou a cabeça Da menina Na favela Não sei onde Todo mundo vai querer assistir Todo mundo vai ver E outra coisa também Quando a gente tá Andando numa estrada Na rua Qualquer coisa Vê um acidente Todo mundo passa Bem de novo Bem curioso Pra olhar o que tá acontecendo Pô É verdade Né Nas estradas também Principalmente Nossa Tem um negócio no chão Coberto com um pano lá É um morto Que tá lá Todo mundo Junta a gente De tudo quanto é lugar Só pra ela ver Não vai fazer nada Curioso Só pra ver a desgraça Alheia Mas sempre tem Agora se fosse pra Ajudando de repente Um deficiente visual Atravessar a rua Ninguém ia parar Ninguém ia parar Primeiro não ia parar Nem pra atravessar Segundo não ia parar Pra ver É Um cadeirante Que não consegue Com as calçadas Esburacadas De São Paulo Às vezes fica lá Preso Um ou outro Vai ajudar Ou pelo menos Perguntar Se precisa de ajuda Né E tudo bem Por mais que Pergunte Vê se vai juntar Um monte de gente Pra olhar Nossa Olha que legal Não Agora se é o cadeirante Que cai Se esborracha lá Vai juntar 500 Só pra ver O que tá acontecendo Pra ver a desgraça dele Né O que que a gente Quer dizer com tudo isso Pra você que tá assistindo Aí a gente Aqui no Geração de Valor E aliás Geração de Valor É muito legal Tá Tratem de dar audiência De assistir É assim Acredite No bem Acredite Se a gente parar De acreditar Que as coisas boas Existem e podem acontecer A gente não põe filho no mundo E tá aqui ó Maior prova minha Que eu acredito sim O João Pedro Tá aqui com 6 meses Então assim Acredita sim Que o bem existe Que o Pedro Tá passando Por uma mudança Vai ter uma separação Do joio e do trigo Claro que vai ter Não tem como ser diferente Tá Mas assim Faça a sua parte Não pensa que assim Ah não Tá tudo perdido mesmo Então não quero nem saber Não Faça a sua parte Quando você falou também Das reencarnações De Emmanuel De Ramatiz Também Tem as famosas Crianças índigo E crianças cristal Ah isso vale Isso vale um assunto No Devaneios Que são crianças assim Que a partir do ano 2000 Muitas crianças Estão nascendo Com uma missão Muito grande Que é pra alavancar O planeta Terra Então muitas delas Nascem Com a missão De ser engenheiros Onde vão Dar jeito Por exemplo Sei lá No transporte público Né Outros Com a missão De cientistas Pra achar cura Pras doenças Outros com a missão De chorar Que nem o João Pedro Não Tadinha É Inclusive ele tá aqui Porque ele tava chorando muito Não dá pra deixar ele não Então é assim Faça cada um a sua parte Acredite no bem Ninguém tá falando pra você ser santo Não é essa a intenção Nós não somos Às vezes a gente fala coisa aqui E a gente mesmo para pra repetir E fala Pô mas eu não faço isso A gente é ser humano É normal Todo mundo é passível De erro e de falha A gente Entendeu Nós também somos E a gente erra pra caramba Eu também fico nervoso Eu também fico bravo Eu também fico tudo A Silvana Então Nem se fala Mas Tudo isso é pra quê? A gente quer mostrar Que O mal existe E ele dá audiência Mas o bem também existe Embora ninguém fale dele Tá? Você vai falar a frase agora? Tem uma frase muito legal Não gente No próximo vídeo Vocês não estão pensando Não Essa frase que ele quer falar É porque eu achei melhor Fechar né Que vai ficar mais legal Que assim A gente sempre ouve né Resumindo O mal Não sei o que Mas o que a gente fala O mal Ele anda de tamanco E o bem anda descalço Ou seja O mal faz barulho Né Porque o mal dá audiência E o bem Ele vem De mansinho Ninguém sabe Ninguém viu Ó Eu vou contar uma passagem Rapidinha Não é porque Não é porque aconteceu com a gente Que a gente é evoluído Ai meu Deus Nada disso Por favor Mas teve uma vez A gente estava voltando Do Do terreiro Tô pegando um pouquinho Agora A gente estava voltando Do terreiro Depois de uma sessão E E num farol A gente estava parado E na calçada Estava mandando uma senhora E acho que é a filha dela E a senhora teve um mal súbito E caiu Mas caiu de cara No chão No que aconteceu isso O ato contínuo Nós e mais outros dois carros Encostamos E descemos Pra ajudar Pra ver o que precisava fazer Ir pro hospital Chamar um resgate O que quer que seja A gente não se conhecia Continuamos não nos conhecendo Dali cada um foi pra sua casa Ninguém sabe Um quem é o outro Ninguém falou isso Em lugar nenhum E não apareceu ninguém Na mídia Pra falar também Uma coisa dessa E foi uma atitude bacana Esquece que a gente estava Os outros lá Foi uma atitude incrível Que mostra que não foi só a gente Que é porque a gente Estava indo ao terreiro E tal Com a vibração Não Os outros dois carros Que eu sei lá O que estavam fazendo Também pararam pra ajudar Então o bem ele existe Acredite no bem Acredite que coisas boas existem E faça você a sua parte Tem muita gente boa nesse mundo Muita gente Gente O Geração de Valor Ele tá aqui pra Pra trazer esse tipo de mensagem Pra você De que tudo Não tem mal Que vai durar pra sempre Sabe Tem muita fase boa também Que passa Faz parte do ciclo da vida A mensagem que a gente Quer trazer aqui É a seguinte Não desista nunca Da vida Não desista nunca Dos seus planos Não desista nunca Dos seus sonhos Se você pode sonhar Você pode fazer Tá? Tá na tua mão Tenha certeza Que você às vezes nem sabe Mas tem muita gente Que olha por você Que faz uma prece por você Então esteja sempre receptivo Pra receber essa prece Essa oração Acredite nas pessoas Acredite no bem Porque o bem Ele existe E é muito forte Então se permita isso Viva isso Acredite nisso A gente tem lá em cima Um Deus que olha Por todos nós Em todos os momentos Tenha você religião Não, não importa A religiosidade É muito diferente De religião E vive dentro De cada um de nós Viva a sua verdade Acreditando que o bem Sempre impera E sempre vence o mal Tá? Haja visto na política Também Na política Assim, a gente Vê tanta coisa errada acontecendo Tem que falar sobre política Não importa Mas a gente vê que parece Que as coisas começam a aparecer E começa a ter uma mudança Então assim Cabe a nós o que? Acreditar que o futuro Vai ser melhor A gente não tem outra opção Ou melhor Quando na história desse país Aconteceu isso na política Ou melhor A gente tem a opção De não acreditar em mais nada E desistir E largar a mão Virar corrupto também Não sei Mas não Eu pelo menos Eu Renato Eu prefiro acreditar Que tudo vai melhorar Que tudo vai passar Sabe? Tá na nossa mão gente É só a gente acreditar Não é fácil pra ninguém A gente também não tá No mar de rosa Ninguém tá Todo mundo passa por dificuldade Mas se a gente se unir Se a gente acreditar A gente passa junto Por esse momento turbulento E passa por uma coisa Muito melhor Maré calma Não faz bom marinheiro Então É bom a gente ter esses momentos Pra que a gente saia Fortalecido E enriquecido De experiências Dessa Dessa situação Tem aquela frase Que a gente falou Outro dia Toda fase ruim Toda fase ruim Vira uma boa história É Toda Mais ou menos isso Enfim Então é nisso que a gente se baseia Nisso que a gente acredita Então a gente sabe Que o mal anda de tamanco Porque faz muito barulho E o bem anda descalço Porque ninguém sabe O que acontece Mas tenha certeza Tem muita gente boa Por aí Vibre sempre positivamente Vibre sempre Que as coisas vão dar certo Que realmente as coisas vão Certo? Que é isso né? Sua geração é seu Faz o encerramento Então gente Muito obrigada O neném aqui também Já tá Na hora dele Já tá azedando E muito obrigada Por assistir a gente Até o final Espero que tenham gostado Né filho? Se tá aqui até agora Tem aqueles recadinhos padrões Eu tenho que falar Na descrição do vídeo Vai ter O terreiro que a gente frequenta Vai ter o nosso Instagram Vai ter o nosso Facebook Vai ter O nosso e-mail Caiu de paraquedas aqui Assina o canal Se inscreve Tem muita informação Sobre o urbano Espiritualidade como um todo Se gostou Dá um like no vídeo Se não gostou Assiste de novo Que o vídeo tá bom E é isso meus irmãos E era pra ter sido curtinho Esse vídeo Mas a gente acabou falando É a gente acaba se empolgando Enfim Meus irmãos Muito obrigado Por estarem sempre com a gente Fiquem à vontade De mandar perguntas A gente vai ter o maior prazer Em falar Discutir Debater Conversar Que a gente pegou gosto Por essa brincadeira E viu que é sério E a gente viu Que a gente pode De pouquinho em pouquinho Tentar melhorar Um pouquinho Que seja a vida De uma pessoa A gente já vai ter Feito a nossa parte E vamos estar muito felizes Meus irmãos Muito obrigado Fiquem todos com Deus Eu não vou falar Meu axé Meu saravá Que não é o devaneio Então um grande 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 abraço A todos Tchau Tchau Tchau